Bom dia, webespectadores. Hoje no programa O Trânsito e Você, nós vamos fazer a gravação de uma aula aqui na Autoescola Minas Gerais. E o Boaz, que é o proprietário da Autoescola, vai dar uma palavrinha para vocês. Bom dia, Boaz. Bom dia, Carlos. Bom dia a todos os ouvintes da nossa querida TV Itajubá, onde todo lugar você pode acessar ela no celular. Hoje a gente vai estar ministrando uma aula muito interessante de direção defensiva. Eu acho que é necessário todos ver a importância da defensiva no trânsito. E graças a Deus, hoje a gente vai estar podendo filmar essa aula, ministrar para todos perceberem que há da importância de você ter uma direção defensiva. E vai lá para todos também, a gente está em plena atividade, você que quer tirar carteira de moto, venha. A gente está em primeiro lugar na aprovação de moto. Escuta, a gente está em primeiro lugar na aprovação de categoria B, em primeiro lugar na categoria C. É você que quer ser um profissional do trânsito. Hoje os dias estão todos, a gente sabe que os meios de transporte do Brasil é tudo através do caminhão. A gente viu o que aconteceu semana passada aí. Então venha ser um profissional do trânsito, venha fazer diferença nesse trânsito que a gente vive aí. Você que quer ser um transporte coletivo também, a gente tem categoria D, está em primeiro lugar na aprovação. Venha. Venha e observe essa aula. Vai ser muito importante para a sua vida. Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre direção defensiva. Eu estou tomando cuidado, porque existem algumas leis da física que podem influenciar quando você está dirigindo. Uma coisa é a aderência. A aderência é o contato que perdeu o do bem com o solo. Quando melhor estiver o contato que perdeu o do bem com o solo, melhor vai ser a aderência. Por exemplo, a chuva. O que eu fiz com a energia, o contato que perdeu o do bem com os alunos, é muito bom. A aderência não está muito boa. O tipo de pavimento, a sol, a terra, a estrada, pode ocorrer a aderência, não está muito boa. Outra leis da física é a transferência de massa. Essa leva é importantíssima. Você está dirigindo. Você fica no freio. O que acontece com as coisas que se colocam dentro do veículo? Vão para frente. É uma transferência de massa. A frente ficou pesada e a traseira ficou leve. Olha lá, está dirigindo. Vamos no freio. Passou na frente. A frente ficou pesada e a traseira ficou leve. Simples. Você está acelerando, está dirigindo, tranquilo, profundo, você se acelera o veículo. Então, quando você faz coisas que vão dentro do veículo, vão para trás. Dá para perceber isso? O que eu dirigiu? Então, a transferência de massa. Essa transferência de massa, ela pode trazer muito problema, Daniela, quando você está fazendo uma curva. Nós aprendemos em outra aula que, para dirigir, devemos usar a direção defensiva preventiva. Se falhar a direção defensiva preventiva, aí teríamos que usar a direção defensiva corretiva. Para se usar a direção defensiva preventiva, nós teríamos que colocar em prato os elementos da direção defensiva. Quais são os elementos da direção defensiva? Vou colocar no cantinho aqui, olha. Elementos da direção defensiva. Conhecimento. Atenção. Previsão. Decisão. E habilidade. Se falhar um desses elementos, aí a situação fica mais complicada. Aí você vai ser obrigado a usar a direção defensiva corretiva. Então, se eu dar um exemplo aqui, você dirigindo de como utilizar a direção defensiva preventiva. Você está vindo com o seu carro, a 100 km por hora, e você repara com uma placa. Então, o primeiro elemento da direção defensiva é o conhecimento, conhecimento da placa. Conhecimento das leis de trânsito. Que placa é essa aqui, pessoal? Aonde? A esquerda. Então, você está dirigindo conhecimento. Conhece a placa. Atenção. Dependendo de que eu digo a atenção difusa. Que é enxergar tudo que se ocorre ao seu redor. Então, já longe você enxergou a placa. Conversão. Muito perigosa. Uma curva muito perigosa. Então, previsão. Já que a curva que temos lá na frente é perigosa. Então, o que você deve fazer? Tomar a decisão. A decisão correta. Que é diminuir a velocidade. Vai diminuir a velocidade? Sim. Não. Com habilidade. Pisou no freio de forma suave. Diminuiu a velocidade. Entrou na curva. Virando a voce para a esquerda. Acelera gradativamente. Para quando sai da curva. Já está chegando próximo. Da velocidade. Peritiva da vida. Está ok? Então, essa é a decisão defensiva. Preventiva. Se falhar alguns elementos da decisão defensiva. Preventiva. Então, você vai ter que usar a decisão defensiva. Corretiva. E essa já é perigosa. Vamos falhar alguns elementos. Vamos falhar a tensão. Você está dirigindo. Aí toca o celular. Preventiva. Oi, velho. Oi, amor. Tudo bom? Oi, nada, seu safado. Eu vi que você estava olhando para a menina lá que passou de shortinho. Você não presta. Você é um malandro. Pronto. Você está atento a algum doido? Está. Vai estar pensando que tem que eu vou fazer em casa. Tem que chegar e esconder o carro passouro. Não é, meu irmão? Então, falhou a tensão. Se falhou a tensão, falhou o resto. E você está lá a 110 quilômetros. Não enxergou a placa. Não percebeu que temos à frente uma curva muito perigosa. E você continuou a 100 quilômetros. Entrou na curva. Aí caiu a ficha. Nossa, eu estou muito rápido nessa curva. Se você está muito rápido na curva, o que você tem a fazer? Freiar. Freiar. Olha lá o perigo nessa situação. Entrou na curva muito rápido. Pisou no freio. Através de massa. A frente ficou pesada. E a traseira foi leve. Percebe? Nessa situação aqui, a traseira derrapa. A traseira derrapa. Olha o carro. Tem que entrar na curva. Então, aqui nós falamos que ocorreu uma força centrípeta. Então, essa é a força centrípeta. Então, a força centrípeta pisou no freio. A frente ficou pesada. A traseira é leve. O veículo entra na curva. Para você tentar corrigir essa situação, presta atenção. Entrou na curva muito rápido. Pisou no freio. A frente ficou pesada. A traseira é leve. A traseira derrapa. Para você corrigir, o que é que você tem que fazer com o volante? Voltar o volante. Para tentar corrigir a traseira. O voltar o volante. Então, você sobre-exterçou o volante. Então, tem que ocorrer um fenômeno sobre-exterçante. Deu para entender? A força centrípeta, quando você pisa no freio de uma curva muito forte. Beleza? O contrário agora. Você está dirigindo tranquilo, sossegado. Com o morro do lado. Entendeu, minha velha? O morro do lado. Tu nessa vaga, começa a ver. Olha, amor, que céu estrelado. Olha que impostor se está a noite longe. Aí chega alguém atrás, apavorado. Você não percebe. A pessoa está num grito. Vai logo! Vai logo! Estou no ar, moço da minha mulher! Me ajuda, vai logo! O que você vai fazer? Acelerar. Vai acelerar. Então, olha lá. Acelerou. Através de massa. A traseira fica pesada e a frente fica leve. Percebe isso? A frente leve. Agora, a frente sai da curva. Beleza? Quando a frente sai da curva, ocorreu aqui uma força centrífuga. Uma força centrífuga. Então, na força centrífuga, está dirigindo tranquilo, sossegado. O que está acontecendo na curva, acelerou a traseira, fica pesada a frente, fica leve. O veículo sai da curva. Então, tem ocorreu uma força centrífuga. Mulheres, você se lava a roupa lá do mesmo quando? Chega um momento que a máquina faz isso. O que está acontecendo na máquina? Centrifugando. Por quê? Eu estou reunindo uma força centrífuga. Se tiver algum buraco na lata, na máquina lá, a roupa vai tudo sair. Tudo para fora. Deu para entender? A força centrífuga. Então, preste atenção. Você está dirigindo tranquilo, sossegado, acelerou, por algum motivo, acelerou forte. A traseira, pesada, a frente leve. A frente tende a sair. Para você tentar corrigir a situação, vai fazer o quê? Virar mais o volante para tentar corrigir a situação. Beleza? Ou virar mais o volante. Então, você insub-exterçou o volante. Então, ocorreu aqui um fenômeno sub-exterçante. Então, vocês perderam essa lei da física. Para ajudar na prova, pega uma referência. O veículo entrou na curva, quando se pisa no freio, certo? Entrou, criança, ela chupa a chupeta. A chupeta está onde? Está dentro da boca, não está? Chupeta, dentro. Força centrífuga, veículo para dentro da curva. Deu para pegar a relação? Chandinho Calçados e Confecções. A moda ao seu alcance. Qualidade, variedade e ótimos preços. Uma infinidade em tênis e sapatênis das mais famosas marcas. Chinelos, camisetas, camisas sociais, calças, bermudas, acessórios e muito mais. Chandinho Calçados e Confecções. Na Avenida Capitão Gomes, a Rua do Bretas, ao lado da Matriz São José. Telefone 3622-0534. Bate agora o aplicativo da TV Itajubá no seu celular. Nele, você poderá assistir na íntegra todos os programas da TV Itajubá. A TV de alcance mundial. Apreendemos a força centrífuga. A força centrífuga, que é o porno emílio através de massa nas curvas. Então, procura que eles usam a divisão defensiva preventiva. Se falhar a preventiva, então você não tem que usar a corretiva. Nós não temos habilidade para sair dessa situação aqui, pessoal. Pessoal de Fórmula 1, Fórmula Indy. Eles são treinados para sair dessa situação. Nós não. Se acontecer, a chance da gente bater o carro aqui, capotar. É enorme. Há uma pergunta boa para a prova. No fenômeno sob exterçante, onde se encontra a aderência do veículo? É uma pergunta inteligente. Então, você tem que lidar. O fenômeno sob exterçante. O sob exterçante é? Pisou no freio, a frente ficou pesada, a traseira leve, a traseira derrapa, você volta no volante. Então, o que? Sob exterçante. Pisou no freio, frente pesada, a traseira leve. Então, onde se encontra a aderência do veículo? No caso da sob exterçante. Na roda de antena. Na roda de antena. Pergunta boa para eles não. Perfeito? Peça e vista. Mas, agora, você vai conhecer como que funciona o motor. Vou tentar explicar para vocês. O motor, ele é construído de peças fixas e de peças móveis. As peças fixas do motor são o bloco do motor, que é a peça mais pesada do motor. Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos volantes existem em um veículo? Responde, vamos daqui a pouco. Quantos volantes existem em um veículo? O cara já pergunta no exame lá, no exame do DETRAN. Daqui a pouco a gente vai chegar a uma conclusão. Quantos volantes existem em um veículo? O pessoal de casa aí pesa um pouquinho. Já já a gente vai chegar na resposta. Temos também uma peça que fica na parte inferior do motor. E essa peça fica localizada onde se encontra o óleo. Vamos dizer, bacólico, óleo. Essa peça nós chamamos de... Carina. Carina. Existe uma outra peça que fica na parte superior do motor, onde se encontra o comando de válvulas. Como é que se chama essa peça, pessoal? Cabeçote. Ah, lá é o cabeção. Cabeçote. Esse motor aqui é um motor de quatro cilindros. Então aqui eu tenho um cilindro, dois cilindros, três cilindros, quatro cilindros. Então temos cilindros. Peças fixas do motor. Aqui embaixo é uma peça que eu represento para ela mais ou menos dessa forma aqui. Que é a vela. A vela de ignição. Então essas são as peças fixas de um motor. E nós temos também as peças móveis de um motor. As peças que se movimentam dentro do motor. Nós temos uma peça que eu represento dessa forma. Essa peça que se chama enxovida, brequinha. Enxovida, brequinha. Quantos volantes exige em um veículo? Dois. Quantos volantes do veículo? Um, dois, três ou quatro? Quanto que você acha? Dois. Quem conseguia dois? Ele era, né? Ele era, falou, né? Dois volantes, pessoal. A grande maioria estava pensando aí em um volante, né? Nós temos um volante que todos conhecem. Que é o volante da habilibilidade. E essa peça que vai aqui no motor, nós chamamos de volante, que é o volante do motor. Então, eu pergunto igual. Quantos volantes existem no veículo? Dois. Para ninguém errar. Temos aqui uma peça. Que peça é essa? Que peça é essa? Pistão. Pistão. Essa pergunta aqui é para a mulher. Essa pergunta é para a mulher. Ó, vou até fazer um coraçãozinho aqui, ó. Ô, Helena. Como é que você não está presta aqui, Helena? Sabe? Não, foi. Sabe não, Helena? Nossa, Helena. Helena. Como é que você está tão biela com essa blusa amarela, Helena? Como é que você está biela com essa blusa amarela, Helena? Helena, como é que chama essa peça? Vou repetir. Preste atenção. Helena, como que você está biela com essa blusa amarela? Como é que chama essa peça, Helena? Simplica. Ah, sim. Biela, Helena. Você está biela com essa blusa amarela, essa peça chama biela. Biela. Guarda ela. Beleza? Aqui nós temos uma peça que é o comando de válvula. O nome já fala. Comando de válvula. Então, ela comanda a válvula. Aqui eu tenho a válvula de admissão e aqui eu tenho a válvula de escape. Então, essas são as principais peças de um motor. Peças fixas e peças mortas. Beleza? Outros fabricantes chamam de enamônia. Mas o nome mais comum é alternador. Qual que é a função do alternador? A função principal do alternador é carregar a bateria. Então, aqui eu tenho a bateria. Quando você liga o carro, aqui está a chave. Quando você liga o carro, você não está ligando o motor. Você está ligando um motorzinho que é o motor de arranque. Motor de arranque. Motor de partida. Tá? O motor de arranque gira. Por internet, uma peça chamada pendiz que apopra lá no volante do motor. Faz o volante do motor girar. O volante do motor girando. Esse que eu falei que gira. Fazendo outro pistão, suba e desça. Cortando isso aqui. Esse é o movimento pistão. Sobe e desce. Tá? Aqui vai ocorrer o ciclo de óptimo. O que é o ciclo de óptimo? São os quatro tempos de um motor. Ciclo de óptimo. Ciclo de óptimo. São os quatro tempos de um motor. Vamos tentar entender esses quatro tempos de um motor. Depois que o motor funciona, há um corte aqui, o Bendix, ele desacobra do volante do motor. Ocorre algo aqui no motor que vai fazer o motor trabalhar, funcionar, para escapar sozinho. Muito interessante isso. Eu ligo quando eu vou falar isso na matemática. então o que é que acontece dentro do motor, uma profissional praticamente sozinho. Então vamos pegar o momento aqui que o pistão está descendo. Nesse momento que o pistão está descendo, olha o pistão descendo, ele está admitindo para dentro do cilindro, mistura ar mais combustível. então entra aqui dentro do cilindro na planta de combustão ar e combustível, gasolina ou álcool. Esse elemento ar e combustível, ele vem nos cabos antigos, no carburador, e nos cabos novos, internet explorer, iniciado no celular. Nos cabos novos, gestão eletrônica. quando era carburador, eu corria dentro do carro afogado, ia ligar o carro, o carro não pedava. Por quê? Porque o motorista meia roda, foi ligar o carro, acelerou demais, entrou muita mistura aqui e o carro não conseguia pedalar. Hoje não. Hoje, na direção eletrônica é um computadorzinho que vai no carro e corrige o motorismo quando ele erra. Então, na direção eletrônica você vir o carro vai entrar aqui dentro do cilindro na cama de condução a medida ideal. Um carro de gasolina é 15 partes de ar para queimar uma partida do liro. E no carro alto é 9 partes de ar para queimar uma partida do liro. Então, hoje, nesse eletrônico você vir o carro e entra a mistura ideal dentro do cilindro. Como entra a mistura ideal, há a queima quase completa. Se há a queima quase completa no congiro, sai pouca fumaça, poucos gases do escapamento. Aí lá no escapamento é do catalisador. Já sai pouca fumaça, essa fumaça dentro do catalisador. Ali há uma reação química, nessa reação química a fumaça praticamente desaparece tudo e não sai quase que fumaça nenhuma para o meio ambiente. Importantíssimo que esse soledor. Certo? Então, o primeiro que tem o cilindro, qual foi? A admissão. A admissão. O pistão desce, o pistão desce, admitindo a mistura a água com o cilindro que foi feito lá mesmo no eletrônico. Por que o pistão desce? Porque o vila o brequim está descendo. Quando o vila o brequim chega e chega aqui embaixo, o vila o brequim sobe, então o pistão sobe. Nesse momento o pistão sobe, o comando de válvula girando, fecha a válvula de missão. A válvula de escapa está fechada, então está tudo fechado aqui e o pistão está subindo. Olha o pistão subindo, olha o pistão subindo. O que está acontecendo aqui? Está sob pressão. Então o segundo tempo do cilindro de óculos com pressão. Com pressão. Presta atenção. Olha o pistão subindo. Pistão subindo. Pistão subindo. O momento não está aguentando mais. Dá uma farisca, dá um centelhamento aqui na bela. quando está o centelhamento na bela, ocorre uma explosão. Olha o pistão subindo, dá a farisca de cabelo na bela, pum, deu a explosão. Não tem outra opção, está tudo fechado. Vamos para a opção que ocorre, a hora que está explosando, empurra o pistão para baixo. Então qual que é o terceiro tempo do cilindro de óculos? explosão. Explosão. Então volta aqui no terceiro tempo. O pistão está subindo, o pistão está subindo, compressão. Aí dá o terceiro tempo que é a explosão. Quando dá a explosão, porque a farisca na vela foi forte, empurra o pistão para baixo. Empurra o pistão para baixo com uma força tal que o pistão empurra o vínum daqui, o vínum daqui desce e sobe. Nesse momento que o vínum daqui sobe, faz o pistão subir. Comando de válvula girando, abre a válvula de escape, o pistão sobe, a fumaça que se formou aqui dentro está abrindo o combustão, sai pela válvula de escape e vai lá no escavadeiro. Quarto tempo do cilindro de óculos. Exaustão. Exaustão ou escape. Exaustão ou escape. Olha que termina, o pistão sobe, toda a fumaça saiu para o escapamento, volta o ciclo. Volta o ciclo. Qual que é o ciclo? A válvula de escape fecha, a válvula de adição abre, o pistão desce, qual que é o primeiro tempo? Adição. Adição. Ah, admissão. Aí o pistão sobe com pressão. Tum. Descertando? Explosão. Bate e sobe. Quarto tempo. Exaustão. Rapidinho agora. Exaustão. Tum. Exaustão. Descato. Percebendo? Então esse é o ciclo de óculos. Os quatro minutos do motor. Pessoal, o pistão de dentro é mil vezes por minuto. É coisa violenta. Então se não houver uma perfeita lubrificação aqui, arrebenta todo o motor. Por isso não pode deixar faltar óleo do motor. É importante pelo menos uma vez por semana você verificar como está o óleo. lá no motor tem uma vareta e essa vareta ela vem bem aqui no fundo do carca. Pelo menos uma vez por semana com o carro frio no local plano tira a vareta pega um plano seca a vareta coloca a vareta dentro do motor deixa ela uns 20 segundos tira a vareta e vê observa aonde que molhou. Então você observando onde está molhando você verifica se o seu carro está com nível bom de hora e bom de hora. Entendeu? Confirma isso. O problema é observando mais tardar cada 20 dias como é que está o nível de hora. Tá? Deu o que ver para o funcionador? Muito fera, né? Então olha lá alternador função principal carregar a bateria. Bateria Eu tenho aqui a bateria aqui a chave aqui eu tenho uma peça que é a bobina de ignição aqui é uma peça que é o distribuidor e cada ponto do distribuidor sai um cabo que vai lá na vela de ignição. Então quando você pegar a chave os 12 volts da bateria iria lá na vela se não tivesse essa peça que é a bobina. importante essa peça aqui, tá? 12 volts na bateria na vela talvez a faísca que seja muito pequena não ia dar o terceiro tempo do ciclo de óleo que é a explosão. Então para quem der uma faísca forte ali na vela existe a bobina qual que é a função da bobina? é pegar os 12 volts da bateria e aumentar para 10 mil a 15 mil volts agora sim agora ficou violenta aqui ó não mexam nesse circuito aqui como um carro ligado você vai levar um tempo 10 a 15 mil volts então ligou a chave 12 volts passou na bobina aumentou para 10 a 15 mil gira aqui o circuito olha que vai no 1 dá a faísca na vela 1 deu a faísca dá o terceiro que teve a explosão o primeiro ciclino está funcionando e isso ocorre nos 4 ciclinos tá beleza? então é dessa forma que ocorre o terceiro tempo aí a explosão entendeu? entendeu? muito legal né? é importantíssimo que você não pode bobear e se você bobear você vai perder o motor do seu carro a gente vai falar um pouquinho aqui sobre o sistema de arrefecimento do motor pelo de arrefecimento entende arrefecimento como resfriamento mas o nome técnico na mecânica é o que nós chamamos de arrefecimento tá? então lá no veículo tem lá um reservatório de água ele vai falar de água desse reservatório sai uma mangueira essa mangueira faz com que passe água circulando o motor essa mangueira desce e passa por uma peça pelo desenho aqui você não vai entender que peça que é essa que peça que é essa? radiador radiador isso e volta formando o ciclo então aqui nós temos o radiador atrás do radiador vai abrir um ventilador tem um ventilador ou uma ventoinha aqui eu tenho termostato e aqui eu tenho uma válvula hoje essa peça aqui é toda junta chama válvula termostato mas para entender para entender o princípio do namoro eu vou separar termostato e a válvula tá? se você olhar o veículo para o lado de fora olha lá você está aqui e você está olhando aqui o veículo o que você enxerga aqui no meio? uma grade uma grade essa grade perdão ela se encontra bem na direção aqui do radiador por quê? você tiver energia de alta velocidade vai entrar vento na grade e esse vento vai vir no radiador para manter a água aqui fria entendeu? a Alice daqui a três meses vai perder no morso conseguiu conseguiu e resolveu depois de treinado por aqui já foi um granguinho é moleque já gosta de miúdo já foi granguinho já deu uma volta por aqui por perto resolveram ir em São Paulo visitar João Maria vai lá ligou o carro olha o motor funcionando motor funcionando o que acontece aqui no motor? a medida do tempo? vai esquentando aí vai esquentando saiu para viagem a Alice para São Paulo se ela não te quer olha se ela não te quer olha desceu viadúpia 110 km por hora na viadúpia e está você lá olha o motor funcionando o que está acontecendo no motor? está esquentando motor está esquentando motor está esquentando o que quer mostrar que chega o primeiro de Berapura motor está esquentando motor está esquentando vamos ir para a válvula a válvula abre a água que está aqui fria o que está em alta velocidade a água circula pelo motor o motor vai refresca refresca olha junto pela pílideral a válvula fecha e está a Alice indo para São Paulo opa sem teclam o motor está esquentando motor está esquentando motor está esquentando termostato chega o primeiro a temperatura motor está esquentando motor está esquentando manda ele para a válvula a válvula abre a água circula pelo motor o motor vai refresca até esquentando chegou em São Paulo a Alice chegou em São Paulo e teve a infelicidade que estava em greve o metrô São Paulo greve do metrô o que acontece na cidade? o que acontece na cidade? parou tudo e a Alice está lá um pouquinho para anda um pouquinho para anda um pouquinho para o motor está lavagando está esquentando o motor está esquentando o motor está esquentando o termostato enxerga o primeiro a temperatura o motor está esquentando o motor está esquentando quando ele para a válvula vamos lá abre a água circula pelo motor o que acontece no motor? banheiro? banheiro ajuda banheiro o motor esquentando esplendido esplendido não o motor não esquentando agora porque a Alice está no trânsito todo congestionado não tem velocidade mais para pegar a venda então o motor vai continuar esquentando e a Alice anda mais um pouco para anda mais um pouco para e o motor está esquentando motor está esquentando motor está esquentando o termostato vai e se apagando o motor está esquentando manda água para a vitorinha a vitorinha gira esfriaram e agora ela circula pelo motor agora se o motor vai e esfria Entendeu? Esse é o sistema de arrefecimento A água Não foi a água que respondeu? Foi lá atrás, aí o sistema já é diferente Aí o ventilador fica direto na carcaça do motor É lógico que esse aqui é muito mais eficiente Beleza? Vai estar aqui! Tchau!